Oiê, desde Faça Comigo essa deliciosa torta de morangos. Gente, vocês não tem noção o quanto essa torta é deliciosa, uma verdadeira explosão de sabores. Para começar nossa receita, vamos quebrar aqui na vasilha um ovo, 125 gramas de açúcar e 120 gramas de manteiga. A manteiga está em temperatura ambiente. Vamos misturar isso aqui tudo muito bem até formar um cremezinho esbranquecido. Agora vamos entrar com 275 gramas de farinha de trigo, é sem fermento, tá bom? E logo em seguida vamos também acrescentar 75 gramas de amido de milho, o famoso maisena. E não esqueça de acrescentar 2 gramas de fermento químico. Após isso vamos misturar isso tudo muito bem. Ah, temos que colocar a mão na massa. Vamos colocar aqui na bancada e sovar até a massa ficar bem lisinha. Após isso vamos pegar metade da massa e vamos colocar no meio da forma de fundo removível. Vamos preencher o fundo e as laterais. E para deixar aquela borda bem bonitinha, eu peguei uma colher e fui fazendo esse processo aí que vocês estão vendo aí no vídeo. Mas você pode fazer o acabamento de sua preferência. Agora vamos fazer o nosso recheio. No bol, vamos acrescentar 400 ml de leite e 500 gramas de leite condensado. Logo em seguida vamos acrescentar 4 ovos e uma colher de amido de milho. E por último vamos acrescentar um pacotinho de suco tang. Você pode usar o sabor de sua preferência. Estou utilizando o de morango. Agora é só bater tudo muito bem e transferir para a forma e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de 50 a 60 minutos. É só retirar do forno e deixar esfriar completamente. Estou finalizando com um chantilly e em seguida vou colocar uns morangos. Eu parti ao meio e vou finalizar desse jeito. Mas você pode estar utilizando a sua imaginação. Não tem problema. O importante é que fica uma delícia. Sério gente, vocês não tem noção o quanto é delicioso. Experimente, tá? Beijos!